E aí Natinho, deixa eu contar um segredo, meu irmão. A minha barraca, você conta ou eu conto? Você quer contar, James? Eu não vai, Fih, bora. Esqueci. Mano, quer iniciar um outro vídeo? Você esqueceu até? Essa é a hora de ganhar dinheiro. Aluguel. Posso te vender uma barraca. Como assim? 600 reais. Ah, não, como assim? Lucas, pra gravar. Não, não, não. Como assim? Mano, juro por Deus. Você trouxe uma barraca. Duas barracas pra vender. Mano, é 600 pila. Vocês viram o tanto de hora de carro que eu andei. Mano, pra chegar até esse acampamento. Eu pegava escondido. Mano, é... É mais fácil. É... 600 conto? Quer roubar, vai roubar de outro. É, mano. Ele não tá nem vendo, cara. Eu acho que dali, não dá pra não pegar, mano. Rapaziada. 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 Me ajuda, me ajuda. Mano, é o seguinte, Gui. Você acabou de chegar, mas você não sabe da história. O bagulho é o seguinte. O Renato, ele tem uma barraca. Você tá tentando vender pra você lá. Você tá tentando vender pra mim. Mano... Cheguei, ele já falou da sua barraca. É, porque... Ele vendeu uma pra mim. É... Você não tá entendendo. Ele comprou umas quatro barracas. E eu... Esqueci de trazer a minha, tá ligado? É... Falta, né? Mas aí você vai dormir num carro-casa? Carro-casa? Que isso, irmão? Eu dormia até sem a casa. Já do que montou a barraca dele dentro do STT comersivo dele. Ficou muito bom. Mano, eu quero roubar... O que tá acontecendo? Eu quero roubar a barraca do Renato. Tipo assim, vai lá que eu achei a minha, tá ligado? Ele tem aquelas grandonas de novo? Mano, eu não sei. Mas ele foi na Decathlon e ele comprou quatro barracas. Aí... Eu falei pra ele no vídeo anterior, tipo... Eu ia finalizar meu vídeo montando a barraca. Só que eu não tenho barraca. Então... Em vez de eu comprar dele, eu vou pegar lá do carro dele. Ele vai montar e falar que eu achei, tá ligado? Vê se são iguais as barracas que é só... Ele vai perceber. Criminalidade pessoalmente de jeito. Não, não. Eu mato ninguém não, mano. Eu mato minha fã mesmo. Vou coxibirito. Ao invés de você comprar, você vai derrubar. Olha que beleza. Ele vai te botar uns juros no meu aluguel por causa do tesalado. Não vai, não vai. Olha, mano, mas... Ele vai emprestado definitivamente. Filho, eu só vou usar hoje, amanhã e depois. Isso. Mas depois eu vou devolver. Eu vou devolver. É a melhor coisa de pegar sua moto. Mano, ficar um roletando e depois devolver na garagem, pá. Não entendo mais quem é, é. Quem não é, deixou de ir. Isso. Mano, onde está a barraca dele? Mano, olha, ela está ali. E eu acho que a barraca dele está dentro da casa. Você veio fazer barulho? Eu acho que ela é verde, hein? Hum... Eu acho que é azul. Essa barraca aqui, ó, o Renato está me vendendo por 600 reais, rapaziada. Essa barraca aqui não vale 600 reais. Editor, coloca no pente de canto com essa barraca aqui, ó. Deixa em cima não que ele vai vir. Mano, é muito barato essa barraca. Só que como eu não tenho nenhuma e a gente está muito longe, mano, de comprar qualquer outra barraca... Nossa, foi muito longe sem fazer barulho. Mano, a gente pegou a barraca. Eu vou falar para ele que eu achei e que eu não preciso mais da barraca dele. Morou? É isso. Mano, o Renato quis me engumpir. Uns 300, 400 reais só de barraca, mano. Só porque eu não consigo comprar uma aqui agora. Esse sítio de Caçador de Lenda 2.0, mano, novo, ele é muito longe de qualquer outro lugar, tá ligado? Mano, de tudo. Tá tocando pela lá. No vídeo anterior, rapaziada. Ixi! Como é que você me deu? Ai, caralho. Olha, meu colchão cheio de água, mano. Ah, dorme o chão agora. Tá limpo, ó. Mano, eu vou falar para ele que eu achei a barraca. Mano, eu vou colocar meu colchão no sol porque ele está todo molhado. Todo molhado? Até choveu de grana. Mano, onde que eu monto minha barraca agora? Acho que eu vou montar minha barraca para cá. Aí! Depois você leva ela para lá. É, ué. E daí... Tipo, eu não vou chegar lá, Renato. Achei! Vai ver que é dele, né? Uhum. Depois eu vou deixar montado. Vai precisar chegar com esse saquinho novinho aí. É, ele vai falar, ah, você pegou a minha. Eu vou falar que não, ele vai ver que eu peguei. Aí, olha só essa barraca, rapaziada. Uma barraca com 500 pila. Nossa, é top. Essa aqui é braba. Ele comprou lá no Decathlon, mano. Quem conhece o Decathlon aí sabe que lá tudo é caro. Patrocina a nós, Decathlon. Mano, ó, novinha. Zero a bala. Lashkin. Pô, acho que tem que dar o sumiço dele. Elashkin. Vamos montar aqui os pauzinhos, rapaziada. Mano, eu sou bom de montar barraca, juro, rapaziada. Eu já fiz acampamento várias vezes na minha vida. E, mano, montar barraca, eu sou o brabo. Você perguntou dessa barraca, você fala que é do Coronado. Que o Coronado é igualzinho essa daí. É? Que ele subiu o Pico Paraná. Ah, é verdade. E é novinho o Coronado, só uma vez, ó. Eu vou falar, mano, tá aqui do Coronado, eu trouxe, eu só não tava achando. Aí, ó. Já era. Viado, ele riu tanto na minha cara. Ele riu. Ele riu tanto na minha cara quando eu não trouxe barraca. Porque, tipo assim, ele falou, eu sabia que eu ia esquecer. Eu sabia. Eu sabia. E agora, eu tenho. E você vai pagar o preço. Vamos ver se parar, enfim. Fica depois. Isso aqui, rapaziada, a gente coloca na parte de baixo. E... Ama, rapaziada. É isso. Puxa, pra de cada hora sair um pedaço dela? É, isso aqui é da parte de cima. Deixa eu guardar aqui. Ô, Gui. Que susto, viado. Tá engraçando? Já, peguei. Não, esse colchão é meu. Eu deixei na... É moiar? Deixei na chuva. Você quer tá barraca? Vamo, vamo, vamo. Eu te ajudo, eu te ajudo. Você me ajuda? Pega o pauzinho. Oxi! Ui, caralho! Outro? Outro? Mano, cadê o Renato? Renato tá lá. Você quer internet, tô falando. Ah, você trouxe aquela internet do Elon Musk? Uhum. Caralho. Aí sim, moleque. Aí sim que eu vou ter internet, né? E nós também, né? Não. Já é diferente, né? Como assim? Pode dar uma de Renato, sem a hora. Ah, ele queria vender... Ah, ele não. Mano, minhas coisas é tudo de graça. Minhas coisas de graça, vocês. Mas a barraca você pode até roubar. Mas a internet, como é que você rouba? Vou pedir, aí faz. Coitado, eu sonho. Eu troca a senha, vou hackear ele. Olha esse cara, mano. Esse cara tá mercenário. É o acampamento comércio. Pera, esse aqui é o commercial hunter. Esse aqui não é um acampamento entre amigos. Isso aqui é quem fatura mais. Coloca esse aqui primeiro, antes de colocar o negócio. O quê? Antes de colocar aí, Gui. Coloca esse outro lado. Passa esse daqui, ó. Ah, tá. Entendi. Aí, tá vendo? Não tá roubando, mas tá ajudando, né? Tem que ser logo, senão ele vem aqui. Vai. Isso aqui não é um acampamento entre amigos. Já foi essa época, rapaziada. Isso aqui é quem fatura mais no acampamento. Quem quer um milhão de reais? Começar a alugar um trailer cheio de coisa dentro. Achei até doendo outras coisas pra vender. Sério, cara, né? Caralho. Puta. Tá começando a namorado, né? Vou começar a vender minha amizade, então. Agora sim, vai. É isso, cara. Vamos armar a barraca, vamos armar. Rapaziada, tá quase pronto. E eu vou falar... Mano, na hora que o Renato veio que eu não preciso mais a barraca dele. A gente vai perceber que é dele ou não? Acho que não. Acho que não. Lá de casa. Ah, tá. Essa aqui é a minha. Então, viu como você caiu? Não sei qual que é dele, né? Nem ele sabe. Vai, Léo. Ai. Como é que eu coloquei? Uff. Barraca armada. O que é trezentão? Seiscentos. O quê? Seiscentos. E ele falou pra mim que era quatro lugares. Seiscentos reais. Eita porra. Ela é compacta. Ela cabe quatro pessoas. Iglu. Não, não. Iglu dois. Não é a Iglu um. É Iglu dois, pai. Ó. Olha aqui, ó. Coluna de água. Proteção contra vazamentos. Montagem sem uso de ferramentas. E sacola de transporte. Quatro pessoas. É duas. Tem duas. Tem duas, mulher. Tem duas. Porque é trezentos por pessoa, entendeu? Aqui é a loja, Renato. Aí eu tenho um avião que é pra quatro pessoas, que é mil. Mano, o Renato falou que isso aqui era quatro no lugar. Mano, não cabe malha, é malha. É duas aqui, irmão. É quatro agachadas, assim, ó. É quatro. Todo mundo do lado. Eu ia por colchão aí dentro, já? Ah, meu colchão molhou. Vou ter que deixar no sol. É, que daí tem que encher o colchão lá dentro, né? Aham. É, vai ter que dar umas viadas. Bota lá, ó. É, vou deixar... Botar. Botar bril. Vou botar. Se bater um... Se bater um vento... Se bater um vento, o colchão do céu vai lá pra dentro. Gostei da cor desse negócio aqui, achei bonito. Bonito, né? Verde. Verdinho. Aqui, ó. Verdinho. Aí, boa, né? Agora é pra ser impermeável. Mano, essa barraca o Renato falou que é impermeável. De seiscentos reais. Eu não sei não, né? Mas parece que é. Esse aqui eu acho que é reserva, né? É um kit a mais. É porque é, né? Igualzinho, ó. É. É da outra aqui. Na verdade eu vou colocar duas que aí fica mais impermeável ainda. É bom é mesmo, né? É. Oi? Nesses negócios aqui, ó. Que poeira. É. Não tá bom, Léo. Eu vou lá. Rapaziada, é isso, mano. Gente, não, não avisa não. Nem zoa, nem zoa. Nem zoa com o bagulho de barraca, senão aí ele vai pegar. Ele é inteligente. Não, não zoa não. É, pega a nota. Mano, eu vou levar esse colchão lá no sol, rapaziada, porque senão não vai secar até de noite. É, rapaziada, deixa encostadinho na árvore pra pegar um solzinho, ficar sequinho e tal. Tá bom? E macho. Vambora, rapaziada. Agora chegou a hora de voltar pra ele. Mostrar assim, né? Falar que eu tenho. Mano, agora eu vou fazer inveja na cara dele. Ai, ai, minha barraca tá... Tô puro. Minha barraca tá armada. Olha lá, toque até aqui, seu otário. É. Eu só queria saber o valor da sua amizade. Tá bom, meu irmão? Ó. Colocou até aqui pra você ver. Minha barraca. Olha, você curtia trazido? Mas eu trouxe. Caralho, tamo me... Eu achei, irmão. Perdi o negócio. E essa é sua cara de taxa, porque você queria vender uma barraca por 600 contas. Tentei vender. Tentei ganhar uma grana. Ah, merda. Sou corrupto. Alguém precisa comprar uma barraca, gente? Tô vendendo, viu? Mano, achei minha barraca e eu queria muito gravar a cara de taxa do Renato. Mano, porque... Mano, olha a minha barraca. Não! Nossa. Eu acabei de... Eu acabei de montar a barraca. Caralho. Caralho, mano. Você quebra o negócio? Eu já tava felizão de chegar lá dos 600. Me cascou. Você não tá ligado, mano. Sabe de onde caiu a barraca? Debaixo do banco. Mentira. Mano, na hora que o Jimmy falou assim... O... O... Não, mas a minha é maior que isso aí, Talão. A minha é pra quatro pessoas. Isso aí cabe mais uma. Não, essa aqui é... Ó, você vê... Você vê... Você vê pela qualidade dessa barraca. É inferior à minha. Não é muito boa, né? É. Ó, uma qualidade horrível. Eu percebi. Ó. Ruizíssima. Aqui, ó. Dá um soco aqui, ó. Fura. Não, não. Não fura, não. Essa aqui é boa. Não é, mano. Eu comprei essa barraca. Dá pra ver que essa barraca é uma... É boa. Essa aqui era... Tava na... Você quer comprar a minha? Tava pra quatro lugares também. Não, a minha... Mano, isso aqui não cabe duas pessoas, Viado. Então... Foi o que eu vou ler. Mano, a minha é pra quatro lugares. A sua? A minha, mano. Vai dali até aqui. Daqui até aqui? Aham. Compre a minha, Viado. Na amizade, Viado. Eu já não aguento o Vendaval. Tá louco, mano. Tá Vendaval. Olha aqui. Já desmontou inteira. Não, não. Vai pegar a barraca. Deixa aqui. Onde que a gente vai montar? Pensa bem. Vai ser a praia do Rio. Ó. Eu achei a barraca. Tava debaixo do Coisa. Eu sabia que eu tinha trazido. Eu tava almoçando. O James Solomano, você não trouxe. Eu falei, Viado, eu trouxe. Na hora que a gente foi levar os caras pra pescar, eu procurei certinho achei. Mas, mas, obrigado. Nós estamos juntos. Nós pode fazer um negócio uma próxima vez. É, pois é. Mas, ó. Se você quiser comprar uma barraca de qualidade, não essa bosta aí, Fala comigo, tá bom? Que eu não sou o perigo, não. Vendo a qualidade. Viado, você tá parecendo um perigo. Não, acho que não. Viado. Só vendo a qualidade boa. Olha isso aqui. Dá pra ver que é inferior. É. Você nunca foi comprar a Decátula, Leandro. Essa aqui é a Decátula. Deixa eu ver. Viado, que isso? Que barraca velha é essa? É igual a minha. Que porra. É que a minha é azul também. Olha, tudo rasgado. Ó. É sua? É lógico, né? É, mas olha a qualidade. É igual da minha. É muito perigoso. Quero ver de longe. Mano, olha que merda ali, viado. Ali, espalha a barraca até. Monta a barraca até, depois você nas conversas, tá bom? Que a maior barraca já tá armada, irmão. A minha é do Gui, né Gui? É verdade. Todo acampamento é uma barraca nova. Nossa, não cuida das coisas. Essa daí é velha, mas já foi tudo rapidinho, o Paraná. Você tem toda razão do mundo. E você vai ligar a internet pra nós quando, Renan? Quando você... Um Play 5, viado. Viado, igual o Zin Play 5. Você tá tentando ligar, né, Léo? Mas vamos ponhar aqui. Nossa, vai derrubar. Aê! Já tá roteando? Online é roteando. Tem que colocar no lugar do lado certo. Você tira o meu Play 5 aí, por favor. Viado, você quer o controle? Nervoso, viado. Nunca vi o... Cadê? Aí, ó. Tava estragando, Léo. Rapaziada, o Renato não percebeu nada que a barraca é dele. É, irmão. Ô, e você viu o que ele falando? Que a barraca é uma bosta. E quando ele comprou... E a dele mesmo falando, é dele mesmo. Vendedor é vendedor, né? Mano, o cara querendo vender a barraca dele, dizendo que eu já tô usando, irmão. Mano, agora eu vou esperar todo mundo montar as barracas. Agora vamos esperar todo mundo montar as barracas pra gente ficar com o acampamento deles, tá ligado? Que é acampamento de respeito, todo mundo com uma barraquinha. E é isso. Música 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 Vai, Bruno, manda. Música 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 Bora, rapaziadinha. E aqui ó, que vai ficar as barracas do primeiro acampamento da noite de hoje. Mano, a gente colocou aqui pertinho da água porque é bem bonito mesmo. Ó, o seguinte, ó, você tá vendo lá aquele lado lá? Dizem que lá tem uma tribo indígena, depois dá pra gente pegar... Mano, mas bem lá mesmo. Dá pra gente pegar e atravessar. Mas a gente tomar cuidado que eles passam pra cá. Mas mano, tipo... Mas os índios vêm pra cá? É, os índios fazem aqui. Filo da... Não, Renato, mentira que você tá mijando. Mijando na minha barraca. Não mijei. Mi... Não mijei. Viado, mentira que você... Isso aqui é mijo verde. Viado, que isso? Renato, você vai ver. Ju... Renato, eu vou mijar na sua barraca, irmão. Mano, eu juro. Renato, vai ter um... Renato do céu, eu juro. Moleque. Credo, viado. Nossa, velho. Viado, ele mijou na minha barraca de verdade, mano. Que cara... Viado, lava esse... Nossa, de mim, do céu. Você viu ele mijando? Eu vi. Saiu verde ainda. Renato, mijar verde, irmão. Agora vai ter que mudar de lugar. Olha a poça de mijo que o bicho deu aqui. Vai, coloca ali. Mano, eu vou colocar a barraca dos outros em cima de mim e o Renato. Pra não ficar fedendo. Se eu dormir em cima de mim e o bicho. Já falou o xingando, galera. Rapaziada, é isso, mano. O mais da hora de tudo que o Renato não percebeu que a barraca é dele, tá ligado? E ele falou mal da barraca. E ele falou mal da barraca, né, mano? Uhum. Mano, é isso que eu tô achando o mais da hora. Tipo, ele falou que essa barraca aqui era de quatro lugares, mano. Não cabe nem duas pessoas aqui dentro. E aí, a dele? Como é que é, então? Mano, ele falou que vai aparecer com uma barraca faraó aí, muito louca. É isso, rapaziada. Eu só vou deixar, então, o meu colchão terminar de secar ali. E, mano, eu vou mostrando como que tá esse acampamento aqui, juro. Tá nervoso, mano. A gente tá apenas começando. É o primeiro dia. Gente... Né? Tá conhecendo aqui o espaço ainda. Eu... Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco perdido. As vezes é... Eu vim pra aqui, as vezes eu vou por ali. É bem grande aqui o sítio. Caçador de lenda é o novo. Que bom que a gente tem tantos rabos. Tem areia. Dá uma disfarçada. Tem umas arenhinhas deles. Eu vou ver se eu consigo trazer o meu jet ski pra cá, mano. Nossa, ia ser topinho. Ô Rê! Se eu trazer esse... Ô Rê! Se eu trazer esse jet ski aqui... Nossa, ele estaria... Mas o que você trazer, mano, juro? Não, é porque eu não conhecia esse sítio. Tá ligado? Pra mim era novo e eu não sabia como que funcionava. Mas... Tem que pedir pra dona ali, ó. Chega. Trazer o jet ski aí. Pode? Pode, amigo. Só que ano passado... É... Morreu. Não. A hora que foi entrar ali... É... Afundou. Não. A carretinha ficou atolada. Ih, olha um trator ali. É. Ah, mas tem um monte de caminhonete aí. Os homens tudo forte aí. Eu acho que não é tão longe. Cadê os homens? Não, mas pode trazer. Só que lá em cima não pode andar porque tem bastante pedra. Ah, entendi. Ali é pra cima? Aqui é subir no rio? É. E ali é descendo? É melhor descer. É esse meio aqui... Ui, eu trouxe boia, mano. E o bom tem pedra. Se o cara cair da boia, é o desafio impossível da boia. Vai direto na pedra. Caiu, morreu. Será que esse aqui é o rio mais perigoso do Brasil, tá ligado? Sério? Qual que é esse? O rio porque ele tem umas cavernas dentro dele que te afunda e você sai daqui uns 40 metros. Morreu. É de verdade? É o rio mais perigoso do Brasil aí, senhor. Deixa a parte da boia. Vamos só de jet ski que eu acho que ele vai ser melhor. Ou alguém quer fazer o desafio impossível? Eu? Tente sobreviver. Quem não morrer ganha. Valeu o dinheiro. Valeu o dinheiro. Tudo certo. Apaziada, vamos ver se eu vou conseguir trazer meu jet ski pra cá porque vocês viram que no caminho é muito, muito longe. E, mano, trazer o jet ski até aqui é difícil, mas quem sabe a gente não vai pra casa só pra pegar o jet ski. Meu pai também tá no campeonato, ele vai embora hoje, qualquer coisa eu falo pra ele trazer amanhã. Não sei, mano. Se vocês quiserem muito vídeo de jet ski, eu consigo porque dá pra descer por aqui, ó. Tá ligado? Então tomara que dê certo e o Renato tá gravando esse negócio, esse vídeo dele e... Não funcionou essa bagaça, velho? Sai daí, ô. Uuuuuh! Olha essa mesa de payball aí pra anão aí, ó. Não parece uma mesa de ping pong pra anão? Você tava arrindo, Dani? Você tava arrindo, Dani? Só faltou a rede. Vamos embora. Tchau, tchau.